Música Nasce o solto da manhã, leste-oeste, mas sou da zona sul Tem dias que ela se veste de heroína, corre atrás dos seus sonhos mais bandidos Uns são bandidos, outros meninos, outros de pulsos cortados O amor que existia morreu, de repente deixando todos doentes Ambos feridos, dois bandidos, nenhum inocente à espera do sol Música 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 Nasce o solto da manhã, leste-oeste, mas sou da zona sul Tem dias que ela se veste de heroína, corre atrás dos seus sonhos mais bandidos Uns são bandidos, outros meninos, outros de pulsos cortados O amor que existia morreu, de repente deixando todos doentes Ambos feridos, dois bandidos, nenhum inocente à espera do sol O amor que existia morreu, de repente deixando todos doentes Ambos feridos, dois bandidos, nenhum inocente à espera do sol O amor que existia morreu, de repente deixando todos doentes Ambos feridos, dois bandidos, nenhum inocente à espera do sol Música 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 Música